Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia, Sras. e Srs. Deputados, venha aqui à tribuna porque é o primeiro voto de protesto que o apresente como deputado do Partido da Nova Democracia. Em breves palavras vou, portanto, apresentar o meu voto de protesto a todos os seus deputados, tenho as mesas, que é o seguinte. Temos que moralizar a atividade desta Assembleia, temos que combatir o absentismo aqui da Assembleia. Estou a pouca vergonha o que se passa na Assembleia Regional. Os deputados do PSD, o líder do grupo parlamentar, vêm aqui e marcam o ponto e vão tratar os seus negócios. Os vice-presidentes da Assembleia Regional, da Assembleia Legislativa da Madeira, marcam o ponto e vão para a rua tratar os seus negócios com os seus clientes, com as suas empresas. Esta Assembleia esteve encerrada durante 18 dias, inexplicávelmente, que não trabalharam, os seus deputados não trabalharam. Durante os últimos seis meses, tiveram 5 e 69 dias sem trabalhar. E andam o povo nadairense, os trabalhadores nadairenses, os pobres, comem massa branca, comem arroz, só por si, a subsidiar esta gente, a pagar esta gente. E isto é uma vergonha. E em vista disso, eu sinto-me indigno de receber o dinheiro destes dias que não trabalhei, meus amigos. Vou devolver uma instituição de caridade, uma instituição de solidariedade social. Portanto, parte do vencimento, portanto, neste mês, da Assembleia Legislativa da Madeira, vai ser envolvido. Portanto, a Aldeia da Paz vai ser envolvida uma instituição de solidariedade social. Portanto, meus amigos, é uma vergonha o que se passa aqui nesta Assembleia. Os deputados não trabalham. Têm um absentismo, não aparecem às reuniões, recebem por inteiro, marcam o ponto, vão-se embora para a rua a tratar dos seus negócios. E ao chefe do grupo parlamentar, do PSD, estão à vergonha. O deputado Leonel Nunes faz a voto.